Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Ana e hoje vamos conversar sobre um assunto muito sério. Antes de mais nada, dê um like, compartilhe, ative o sininho, comente e vamos para o vídeo. Usando o assunto Neborel e Duda, vamos usar esse assunto para falar sobre manipulação. Manipulação, entre outras coisas que a gente tem que ter em conta quando se relaciona com alguém. Gente, eu sei que eu não sou nenhuma autoridade para falar isso, não sou psicóloga, não sou alguém especializado para falar nisso. Ou talvez sim, por experiências próprias que eu já tive na minha vida. Gente, não importa se você é uma mulher, trans, gay, não importa. A manipulação existe em todos os tipos de relação. Muitas vezes, começa em casa com os nossos pais. Por quê? Porque quando somos crianças, a gente está crescendo e está formando opinião e aprende com o relacionamento que nossos pais têm, não? Nossos pais ou nossos pais com outras pessoas. E daí a gente vai formando essa opinião e vai aprendendo a se relacionar com outras pessoas também. Isso não quer dizer que você não vai ter suas relações de forma inconsciente só porque você viu isso, você viu aquilo. Gente, eu tenho certeza que vocês são capazes de identificar quando uma relação é abusiva. Então, quais são os sinais de manipulação? Muitas vezes, esses sinais são muito sutis, muito sutis. Algumas pessoas demoram bastante para perceber, para entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, tem a manipulação sutil que começa com Ah, porque se você for, eu vou ficar muito triste. Ou, ah, porque se você vai fazer isso, eu vou fazer tal coisa. Você me dá o direito de fazer isso, fazer aquilo. Ou, faz tal coisa que depois eu faço tal coisa para você. Isso são tipos de manipulações sutis. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com todo mundo já. Porque, infelizmente, é muito comum, né? O ser humano tem na cabeça dele, não sei como, não sei porquê, que somos propriedade um do outro, né? Tipo, meu namorado, minha esposa, minha amiga, minha filha. Essa palavra minha, minha, minha é possessividade completa. E a gente nem sequer sabe como se referir a outra pessoa sem usar essa palavra, né? De possessão. E outras pessoas levam essa palavra de possessão muito a flor da pele, né? Muito ao pé da letra. E trata de fazer as coisas como essa pessoa pensa que tem que ser, né? Ah, porque fulano você tem que fazer assim porque eu estou te falando que é assim. E as coisas você tem que, né, jogar da maneira que essa pessoa está falando. Isso é a mais pura manipulação que eu já conheci na minha vida. Tá. E por que eu vim tratar esse assunto hoje, no vídeo de hoje? Gente, tá dando volta na minha cabeça esse assunto que estão todos falando por aí, de Duda e Nego, né? E, de certa maneira, era um pouco óbvio que aconteceria tudo isso. Primeiro porque ela era muito novinha e ele já era um homem, já tinha suas experiências, já tinha seus casos estranhos por aí, né? Acusado de outras coisas. E, gente, convenhamos que quando somos adolescentes, somos inocentes, a gente não passou por muitas coisas e é mais ou menos nesse momento da nossa vida que a gente sofre, né? Sofre esse tipo de coisa. Tem gente que sofre a vida inteira e tem gente que sofre só nesse momento. E quando eu vi a minha melhor amiga, do meu amor, do meu coração, me manda as histórias dessa menina. E eu fiquei, tipo, quem é essa menina, né? O que tá acontecendo? E aí foi que eu comecei a ver, a ver notícia e tal e entendi o que tava acontecendo. Gente, eu já passei por um relacionamento parecido, por isso que eu me senti tão tocada com o assunto, com esse assunto em específico, né? E, pra dizer a verdade, eu não procuro saber de vida de famoso, eu não assisto televisão, fofoca, essas coisas. Eu tô sempre por fora, não sei nada, não entendo nada. Então, quando eu vi tudo isso acontecendo com ela, foi como um flashback, sabe? Que aconteceu comigo e pensei em conversar com isso. Por isso, por que capaz que pode ajudar você que tá escutando? Porque são histórias reais, não sei, já sei que eu não sou nenhuma especialista nem nada. Ou capaz que sim, como eu disse no começo, né? Acho que todos somos especialistas de certa maneira, só que hoje eu sou muito mais consciente da situação e jamais voltaria a passar por algo parecido. Porque hoje, pelo que eu já vivi, eu posso identificar os sinais de relacionamentos assim, gente. E eu tenho certeza que vocês também vão poder ver a maneira de vocês, as pessoas que são manipuladoras, pessoas que são más, pessoas que às vezes nem querem estar com a gente, mas meio que, como se pode dizer, pra eles convém que você esteja com eles, entendeu? Ou simplesmente porque eles gostam de manipular e gostam de ter alguém pra fazer de bonequinho, né? Enfim. A primeira coisa, gente, muito importante, é que você tem que ter o seu amor próprio transbordando dentro de você. Porque se você não tem o seu amor próprio transbordando dentro de você, você jamais vai poder perceber que outra pessoa está te manipulando. Não importa se é relacionamento, se importa se é família, o que for, entendeu? Enquanto você não tiver esse amor próprio, essa pessoa vai continuar te usando e você vai levar isso por muitos anos da sua vida. Sempre analise as coisas, analise o que a pessoa está falando, analise a forma com que ela está falando as coisas, analise como você se sente com isso que a pessoa está te falando, entendeu? Não permita que a pessoa te diminua, não permita que a pessoa te fale algo, por exemplo, você não é capaz de fazer isso, não porque você fazendo isso, você não pode fazer tal coisa, esse tipo de coisa é manipulação, entendeu? E além de manipulação, é uma pessoa que não soma para a sua vida. Muitas vezes, essa manipulação, esses relacionamentos abusivos também estão relacionados ao machismo. É, né? Você é feminista? Ai, não, pelo amor de Deus. Gente, primeiro entremos no foco do que é o feminismo, sim. Como diz aqui na Argentina, temos as feministas e as feminazes. Ser feminista é lutar pela igualdade entre os gêneros. Igualdade em todos os sentidos. Eu sou muito consciente que tem coisas que mulheres não podem fazer, infelizmente. Ou sim, mas que a sociedade não nos permite, né? Trabalho de braçais, a gente não pode fazer. Ou sim, tem mulheres que fazem crossfit que, gente, é mais forte que muito homem por aí, sinceramente. Eu mesma já trabalhei em várias cervejarias aqui, que eu carregava barris de cerveja de 60 quilos sozinha. E não tinha um coleguinha que trabalhasse comigo, que fizesse a mesma coisa, ou que dissesse Ana, você quer ajuda? Então, a piada era sempre assim, não, gente, não me ajuda os meninos porque eles são feministas. Todo mundo morria de rir lá. Enfim. Mas o machismo, ele é uma doença pra sociedade. Uma doença que, pra dizer a verdade, gente, eu tenho certeza que não vai terminar, não vai desaparecer, pelo menos não tão rápido, infelizmente. No que se baseia o machismo? Em pensar que a mulher é inferior, que a mulher tem que fazer o que o homem fala. E o pior é ver mulheres machistas, que pensam que a sua única função é ter filhos, calar a boca e fazer o que o homem diz o que é. Gente, amor próprio, tá? Amor próprio. Essa é a parte que eu estou falando pras mulheres. Porque, como eu falei, a manipulação não importa o gênero, a opção sexual, ele existe em todas as formas de amor. Mas, gente, amor próprio salva vidas. Salva a sua vida. Então, tenha ele bem presente pra você. Outra coisa que eu tenho que deixar muito, muito presente aqui. Gente, quando a manipulação já vai pro nível da violência, que a pessoa vê que já não te controla e que ela não consegue ter o poder sobre você, e ela começa a ser violenta, não coloquem desculpas nessa pessoa. Não coloque, ai, mas eu provoquei. Ai, mas eu fiz ele ficar nervoso, nervosa. Ou, não sei, eu provoquei. Não, porque a gente estava discutindo. E foi só essa vez, gente, não existe isso. A primeira vez que acontece, é a primeira vez. Porque depois só piora. Graças a Deus, não aconteceu comigo esse tipo de relação violenta. Porque eu não permiti. Porque já tentaram. E eu não permiti. Mas eu tenho muitas amigas, muitas conhecidas, gente que próximas a mim, que aconteceu exatamente isso. Que botavam isso, desculpas. Até que um dia, uma das minhas amigas veio com a cara toda deformada. Porque em uma das brigas, de muitas, que ele realmente foi mais violento, porque antes já tinha sido violento, pegado pelo braço, jogado ela longe. Ele meteu um monte de soco na cara dela, por causa de uma discussão, porque ela jogou um objeto dele no chão. E ela voltou com ele depois disso. Onde está o amor próprio, a consciência, a força da pessoa? Não existe. E olha que ela teve apoio de muita gente. E assim como ela, tem muita gente que vive isso. E é triste. Porque isso não é amor, isso não é forma de amar. E o mais triste ainda, por cima, são pessoas defendendo esse tipo de atitude. Entendeu? De, ah não, mas você não sabe nada. Ah não, mas ele não é assim. Eu estou tratando a mulher de louca. Porque ela falou que o cara fez isso ou fez aquilo. Gente, pode ser que tenha mulheres loucas que inventam coisas. Mas... Muitas vezes tem a prova de que a mulher não está louca. E as pessoas querem calar a boca dela. Ou justificar com o machismo. Que, como eu falei, ela provocou. Que não sei o que. Não entraria nesse assunto, porque senão vai ser outro assunto que eu vou ter que entrar. Que é o machismo, que é uma lista bem longa. Que eu tenho que... Deixa ele aí guardadinho. Gente... Tenham amor próprio. Sejam fortes. Essa pessoa que te manipula, que você já se deu conta, ela não vai mudar, tá? Ela não te ama. Porque o amor, ele é livre. Você é livre. Então, se o seu amor te obriga a fazer coisas que você não gosta. Ou se você se sente preso. Isso não é amor. Se você se sente com medo, menos ainda. Então, se você nota esses sinais, vá embora. Desapareça. Porque a pessoa não vai mudar. As coisas vão piorar. Porque pioram. E... Gente, tem tanta gente no mundo. Tanta gente linda no mundo. Tanta gente boa no mundo. Cura dentro de você primeiro. E depois se relaciona com outras pessoas. Ninguém é metade de ninguém. Porque todo mundo é um inteiro. Você é uma pessoa inteira. Se vincule com pessoas que somam esse seu inteiro. E não procurando a sua outra metade. Ou... Seu yin yang, como tem muita gente que fala. Procure complementos. Pessoas complementares. Pessoas que te façam feliz. Que te façam rir. Entendeu? Que... Deixam você ser esse ser livre que você é. Estando sozinho. Entendeu? E nada, gente. Eu espero que... Tenha ajudado. O que eu tô conversando com vocês. Porque... O assunto é sério. O assunto é triste. Muitas vezes... Esses relacionamentos estão relacionados a... Traumas de infância. A depressão. Que a pessoa pensa que não vai conseguir alguém melhor. Gente. Tira isso da sua cabeça. Você é maravilhoso. Maravilhosa. Bota essa cabeça pra cima. E vai, cara. Vai porque... Você vai com certeza encontrar pessoas lindas e maravilhosas como você. Um beijo muito grande. E tchau, tchau, gente.